E uma labradora que nunca foi adestrada por profissionais chama atenção pela obediência. Ela busca o jornal informativo todas as manhãs para o seu dono. Zarca é uma cachorra jornaleira. Veja na matéria de Andrea Rabaioli. O nome dela é Zarca e apesar do tamanho quase 60 centímetros, é dócil, brincalhona e obediente. A labradora que está no lar dos Antunes há seis anos sabe como agradar o chefe de família. Todas as manhãs ela busca o jornal informativo na frente de casa e o leva até o dono. O servidor público Jair Antunes a treinou quando era pequena, por isso Zarca aceita apenas sua voz de comando. Muito ativa, a labradora preta foi adestrada facilmente e ganha como recompensa por buscar o diário um pedaço de pão. A cadela é o sodó do funcionário público. A façanha da Zarca é buscar o jornal informativo na frente de casa e após eu dar uma fatia de pão para ela, ela me entrega o jornal informativo. Bom, eu só digo, Zarca vai buscar o meu jornal lá na frente e ela automaticamente, ouvindo isso, ela vai lá e pega e traz. Ela pega no gramado, isso é de manhã cedo. É de manhã cedo, todas as manhãs. Zarca é muito apegada aos Antunes e quando a família viaja, o animal se recusa a comer. Mas quando o dono está em casa, a energia da labradora parece aumentar e as brincadeiras são constantes no gramado de casa. E após o intervalo, veja a matéria especial de Gino Vasconcelos sobre um lar de idosos de conventos. Nós já voltamos. Brasil, viagens e turismo Brasil, viagens e turismo 10 anos de trabalho dedicados à realização dos seus sonhos. Para a mão, o mouse. Para o mouse, o clique. Para o clique, a informação. Para a informação, a tecnologia. Para a tecnologia, o suporte. Para ser por inteiro, Olicenter. A união entre a tecnologia e as pessoas. Por inteiro e para você. Fim de semana é sinônimo de reunião familiar e de amigo, certo? É. Essa seria a programação ideal. Mas não são todas as pessoas que podem se alegrar com esta possibilidade. Para quem vive em abrigos de idosos, as horas custam a passar e as visitas nem sempre chegam. O olhar vazio é uma marca dos moradores do local. Ao invés de palavras, eles demonstram na expressão o quanto sentem falta de casa. Filhos e irmãos ficaram esquecidos no tempo, da mesma forma que a palavra família. Os 19 velhinhos abrigados no lar de idosos de conventos têm teto e alimento. Mas é amor o que mais falta. A amargura faz alguns perderem a noção do tempo. É o caso de Maria Isabel dos Santos, de 90 anos. Quanto tempo tu tá aqui no lar? Dois meses. Dois anos. Cruze. Como é que eu não sabia tanto? Enquanto que para a Círa Lachimitz, o relógio de pulso não tem mais utilidade. Ela já está no local há 10 anos e diz ter se conformado com a solidão. Outros parentes me querem buscar, então não se querem fazer um mês aqui e um mês lá. Não, eu disse, não, esse eu não quero. Eu vou ficar aqui. A senhora não sente saudade? Não, eu não tenho saudade. Os parentes me vêm visitar. Já Walter Scherner está no abrigo há 6 anos. A saudade de casa deixa o senhor emocionado durante a entrevista. Olha, eu vim porque minhas filhas pediram pra mim vir pra cá e eu vim. O senhor não sente saudade de casa? Sinto, sim. Sou sozinho, sou divorciado, né? E esse dia a dia, assim, entre outras pessoas fora de casa é complicado? Às vezes a gente fica meio ruim, mas se pensa pra ir pra casa, né? A gente ficou fome, não pode, né? De novo. E o senhor recebe visitas a suas filhas? Sim, sempre. O desconforto para os velhinhos não é apenas por não estar em casa. O lar dos idosos não está nas condições ideais. Os banheiros apresentam azulejos quebrados e as paredes estão em condições precárias. Os objetos pessoais dos idosos estão a poucos metros de sujeira, bolor e cupins. Na parte externa, mais problemas. Muitas calhas estão entupidas e podres. Ah, sim, a gente está precisando de produtos de limpeza, de alguns colchões, algumas camas também a gente teria que trocar. E a gente tem goteiras no foro, teria que trocar as madeiras que estão podres. E, assim, tudo que vem a gente aceita. Tudo que vem, vem de... A gente aceita de bom coração que quanto mais vier, melhor a gente consegue manter a casa. A generosidade é bem-vinda pelos idosos. Enquanto a ajuda não vem, eles esperam minutos, horas e dias parados. Na quinta-feira dessa semana, foi lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A estimativa é de que no Vale do Taquari, cerca de 10 a 20% da população tem ou terá algum tipo de câncer. Bruna Lovato conversou com o especialista. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, o oncologista Renato Kramer Peixoto Júnior traz os principais tipos desta doença no Vale do Taquari. Na nossa região, é uma região onde as pessoas trabalham muito no campo, na lavoura, expostos ao sol. São pessoas que, por descendência, já adquiriram alguns hábitos dos seus familiares, como tabagismo e etilismo. Então, na grande maioria das vezes, os tumores mais incidentes na nossa região são tumores que têm como fator de risco a questão da exposição ao sol, o tabagismo, o etilismo e questões alimentares também. A gente aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma dieta muito rica em carne vermelha e isso é fator de risco para desenvolver certos tipos de tumores. Mas, especificamente falando, nós temos muitos casos de câncer de pele, nós temos muitos casos de câncer de esôfago, de câncer de estômago, que são relacionados à bebida e a tabagismo, câncer de pulmão também, que é relacionado ao tabagismo, câncer de cabeça e pescoço, que é uma doença que está muito relacionada ao etilismo e ao tabagismo, e o câncer de intestino, que é uma doença que está muito associada à ingesta exagerada de carne vermelha. O oncologista ainda aponta como é o tratamento. O tratamento do câncer, ele vem mudando muito nos últimos anos, né, a área da oncologia, junto com a cardiologia, é a área que mais tem estudos em andamento, né, a respeito de novos tratamentos, de novas modalidades de tratamento também, né, Mas o câncer, basicamente, ele é tratado ou cirurgicamente, ou com medicamentos, no caso, quimioterapia ou hormonioterapia também, né, no caso do câncer de mama, e com radioterapia. Agora, cada caso é um caso, cada caso tem que ser individualizado. Tem doenças que são passíveis de cirurgia e que tu não precisa fazer químio ou não precisa fazer rádio. Tem doenças que tu não precisa fazer cirurgia e tu precisas fazer quimioterapia ou radioterapia. Mas, basicamente, o tratamento do câncer, ele gira em torno dessas três modalidades de tratamento. Cirurgia, químio e radioterapia.